Rapazes do Senhor, queridos, há momentos na nossa história que nós temos que mudar os nossos posicionamentos. Nós temos que começar a ter atitudes diferentes para obter resultados diferentes. Sabe onde é que nós mais nos frustramos? Quando nós queremos resultados diferentes das mesmas ações que nós sempre tomamos, das mesmas atitudes que nós sempre optamos. O Senhor manda te dizer, muda as atitudes, muda os posicionamentos e tudo ao teu redor também vai mudar. A Bíblia diz que um certo dia havia um seco, conhecido como o cego de Jericó. Na beira do caminho ele ouviu que Jesus passava por ali. E se você entender que a palavra de Deus diz que na beira do caminho ele mendigava. Ele estava ali única, exclusivamente para mendigar. Mas de repente quando ele viu que Jesus passava por ali, ele parou de mendigar e começou a mudar o seu posicionamento. A Bíblia diz que ele começou a aclamar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim? Aquele homem, ele mendigava no meio do caminho. Mas quando ele soube que Jesus estava passando, ele modificou, ele mudou o seu posicionamento, parou de mendigar e começou a aclamar. E a Bíblia diz que quando ele começou a aclamar, Jesus lhe escutou e ordenou que lhe trouxesse na sua presença. E a Bíblia diz que da presença de Jesus, aquele homem saiu sarado, enxergando, porque o dono do milagre tocou nele. Olha só o que o Senhor manda te dizer, não se contente em estar na beira do caminho mendigando, aceitando as sobejas que o inimigo te oferece. Não aceite estar nesta caminhada pegando os restos do que caem da mesa dos outros. O Senhor, ele manda te dizer, muda de posicionamento. Não mendiga, ajuda de um, ajuda de outro, caridade de um, caridade de outro, algo que é de um, algo que é de outro, não. O Senhor manda te dizer, ele tem um milagre específico, reservado, exclusivo para a tua vida. Ao invés de continuar mendigando, começa a aclamar. Vai até o dono do milagre, clama a ele, porque ele é todo poderoso para mudar a tua história. Olha, talvez até aqui você tenha vivido uma vida de mendigo, sim, esperando as pessoas. Aleluia, lhe dá esmolas, caridades, pequenas ajudas, pequenos favores. Mas o Senhor manda te dizer, muda o teu posicionamento, porque o que ele tem para a tua vida é o teu milagre. Assim como aquele cego de Jericó alcançou visão na presença de Jesus, você também vai alcançar o milagre no teu casamento, o milagre na tua história, o milagre no teu ministério, na tua vida. Apenas clama, clama, clama o nome do Senhor Jesus, porque ele é poderoso para operar todas as coisas. Que este dia na tua vida seja um dia de mudança de posicionamento, e você possa abrir a boca e clamar somente aquele que tudo pode fazer por você. E que você entre na presença de Jesus com o teu impossível, mas que você saia de lá com o teu milagre na palma da mão, testificando o quanto o teu Deus é fiel. Muda de posicionamento, a partir de hoje, você não mendiga mais, você clama, clama por Jesus, que tudo pode, que o milagre vai acontecer na tua vida. Amém?